Mas você sabe, Kondi, que quando eu converso com as pessoas que apoiam o atual presidente, ainda atual presidente, o presidente sainte, buscando de novo essa palavra estranha do Alckmin, na verdade eu acho que mais do que a forma que ele pensa política, se é que ele pensa muito bem, o que causa estranheza, e por mais que seja óbvio, nos traz algumas indagações, é como ele não consegue compreender o papel, como ele não consegue compreender a cadeira, e principalmente, como ele não consegue ser uma pessoa que tem cota, pode se formar a glória no longo prazo. E veja só, ele teve quase que qualquer político com pouco de capacidade de pensar no longo prazo, olharia pra isso e diria, vou tratar da melhor forma deste momento, vou passar a faixa, e como alguém disse esses dias, eu adorei a ideia, e vou falar no ouvido do Lula na hora de passar a faixa, segura ela por quatro anos, segura por quatro anos que eu vou retomar essa faixa daqui a quatro. Seria o papel de alguém que pensa no longo prazo, só que a incapacidade dele de pensar no longo prazo, na própria carreira, demonstra o erro grotesco que a direita brasileira teve ao escolhê-lo como personagem em 2018, que ele colocou em risco todo o projeto da direita, fez com que, imagine, que quando tiraram a Dilma do poder, pensaram que o PT não voltaria, o PT voltou depois de menos de seis anos, está voltando com menos de seis anos, se fossem duas sequências de governo de mandato, seriam oito, quer dizer, ele não tem capacidade nenhuma de compreender o ambiente político, e por isso mesmo colocou tudo a perder. Quando ele sai do Brasil deste modo, demonstra claramente que é uma criança memada, não há outro termo pra se usar. E, embora haja o problema da ilegalidade, uma série de outras questões, como, por exemplo, não comunicar, pelo menos até agora, o vice não foi comunicado de que ele vai viajar, então se ele vai viajar e não comunica o vice, também cria um ambiente extremamente constrangedor, não é ilegal, mas é constrangedor. E isso faz com que, provavelmente, ele confirme algo que a gente descobriu nos últimos tempos, que ele vai ser descartado de forma extremamente rápida. Daqui a pouco, a direita, claro, vai ter que reinventar, buscar alguém, esses cemistas vão ter que arranjar outro nome pra chamar de mito, e aí talvez ele fique, como eu estou escrevendo pra minha coluna de sábado no diário, talvez ele fique ali no rodapézinho do livro de história, sendo lembrado como um personagem folclórico, com alguma coisa que tentou colocar em risco a democracia, e é um fim melancólico, não sei o termo, mas assim, eu fico me imaginando uma pessoa consciente, que não sei se deve existir, uma pessoa consciente que votou nele e tem uma ideia de política, como é que ela deve estar constrangida neste momento? Como é que ela deve estar pensando? O que eu faço agora? Como é que eu digo pras pessoas que eu votei nesse cara? Agora, os apaixonados estão lá, achando ainda que em 72 horas o mundo vai, sei lá, ele vai ser alçado ao topo do prédio do Congresso Nacional, vestido de super-homem, sei lá, qualquer coisa do tipo. O que é que ela deve estar pensando? 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 Legenda Adriana Zanotto